Fala gente, tudo bom? Ó, Brancalhão Brancalhão é muito conhecido no mercado, né? Brancalhão multimarcas, automóveis, Brancalhão veículos Tá nas redes sociais, viu gente? Facebook, Instagram E o estoque aqui é incrível, tamo aqui, né? Na Senador Feijó, número 558 Já vou passar os dois telefones 33850019 33850093 Deixa eu falar com a Flavinha Flavinha sempre tá me atendendo aqui no Brancalhão Daniel tá lá pro fundo atendendo Flavinha, você tá bem, querida? Beleza, tudo ótimo, tamo aqui na Brancalhão Que bom, né? E matando a saudade Faz um tempo que eu não gravo aqui Mas é importante mostrar esse estoque incrível que vocês têm aqui Tem muita novidade Me fala das novidades, conta Eu e o Fred aqui pra atender vocês Todo cuidado Veículos higienizados São mais de quantos carros aqui Mais de 50 carros no estoque E outras, já percebi que nas mesas Cada mesa tem o álcool gel ali, tudo direitinho Aprendimento com distanciamento Gente, atendimento é impecável como sempre Da Brancalhão Só vem pra cá Não é? Vamos falar de carro? Ó, esse aqui já tá imobiliado pra presente Esse BMW aqui, ó BMW 320 Tá ruim, o carro está impecável Tá lindo, né? Olha o interior dele que... Vem cá, Flavinha As pessoas que estão assistindo esse filme agora E quiserem vir aqui na Brancalhão fazer um bom negócio Se fala que vem esse filme aqui Na compra de qualquer seminovo Dá um presente, vai? Transferência grátis A documentação de transferência não vai pagar nada É só falar que viu, o Davi Rangel Boa! E o que você separou pra gente essa semana? Vamos lá, vai Vamos lá Vamos lá Eu quero a primeira opção aí pro pessoal fazer um bom negócio Vamos lá Você vai ter a linha Peugeot A linha Renault Citroën Chevrolet Show Olha esse Chevrolet Esse aqui, ó A Spin Me fala A Spin 1.8 Active Flex 2017 Vindo Carro Família Quero o preço Esse que aconteceu, hein? Vamos lá De R$ 51,900 por apenas R$ 47,900 Aí sim, eu gostei disso E se falar que viu o filme Transferência por conta da Brancalhão Esse aqui, ó Esse é o Honda Olha É uma CR-V essa aqui? Honda CR-V 2011 Linda Olha Que show Tem Gravitara Tô vendo aqui Tem carro pra todos os gostos Pra todos os bolsos Olha só Suzuki Como ela falou aqui O Kia, o Solange O que mais nós vamos mostrar? Tô vendo a Duster ali também Na Branca El Você vai encontrar carros de várias marcas Várias opções Vários modelos Flavinha Eu sei Que aqui na Branca Olha isso aqui, ó Uma Range Rover Também linda demais, né? Peugeot 208 Me fala desse lado aqui da loja, ó Tem Mercedes Tem Peugeot Tem Smart 4TU Manda uma oferta legal nesse lado aqui Tem uma bacana pra gente O que que você vai ser? Olha esse Smart 4TU Esse aqui? Olha que legal Davi Custo-benefício, hein? 30.900 Legal Por 29,900 Por 29,900 E esse carro é uma graça Eu já vi pela rua aí Alguns modelos andando por aí Tem um monte de gente que fala Davi, esse carro é maravilhoso E é caro Ah, 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 ah Na Branca El Não é caro não É mais barato do que você imagina, né? É verdade Bom, vamos fazer o seguinte A Branca El O Veículos está no Instagram Está no Facebook Vem aqui, toma um café sem compromisso Fala com o pessoal Que eu vou falar Vem aí, equipe Eles não perdem negócio, tá? É verdade Senador Feijó, que número? 558 Telefone 33850019 Lembrando que nós cuidamos Despaixante Ah, é? Seguro Tudo pra você sair tranquilo Traz o seu seminovo também Que ele vale muito aqui na Brancalhão Troca com troco E fala que viu esse filme Se falar que viu o filme Na compra de qualquer seminovo Ganha Transferência grátis É Brancalhão Vem pra cá